É muito engraçado, eu curti todos os meus, mas tem uma rapaziada que não curte, né? Tem uma mulherada que não curte, se eu não me engano, na última edição foi a Bruna Grifaldi, não curtia nenhuma roupa. Ela chegou a falar mal? Algumas vezes, as meninas ficam assim, tá bom, aí dá às meia hora, né? Porque você tem ali, você libera a gente pra parada e depois você entra no multishow. Mas qual que você mais gostou dos seus figurinos? Eu gostei, cara, teve um que eu faço até, a gente faz uma apresentação ali, eu e Manu Gavassi, sacou? E é uma que a gente tá de preto e branco e tal, aquele ali é o que eu mais curti. Por falar em curtir, vamos curtir aqui um recadinho da mãe da Vanessa Lopes, que deixou pra gente aqui. Vamos lá ver o que ela fala. Por ter tido ela jovem e por ter um espírito jovem, a minha relação com ela é muito mais de irmã, amiga até do que de mãe. A Vanessa é uma menina muito carismática, tem uma inteligência relacional que eu me impressiono. É uma menina muito justa e eu acho que ela não vai pela cabeça muito de ninguém, não. A gente até tenta orientar, mas ela sempre vai pela cabeça dela, inclusive. E em relação à alimentação, quando ela for pra xepa, eu acho que ela vai se dar bem. Ela tem zero frescura pra comer, então eu acho que se tiver que na xepa, ela vai super se adaptar e não vai passar ruim, não. Principalmente nas provas de resistência física, né? Passar mal, de tanto que eu acho que ela vai se entregar ali. Nas festas, eu espero que ela entregue tudo, né? Ela é muito festeira, ela adora dançar, eu tenho certeza que ela vai dançar do início ao fim. Então hoje essa festa vai ser animada, né? Você viu que mãe nova, bonita, belíssima. E a festa vai ser animada, porque a irmã da Deniziane falou que a Leia vai dançar bastante. Agora a mãe da Vanessa Lopes também falou que vai dançar bastante. Então vai ser, vai ser essa pista, você não acha? Essa pista vai ser um monte. Gente, é uma primeira festa, eu lembro até hoje que minhas pernas doíam também, pra caramba, de tanto que eu dancei, de tanto que eu pulei. Eu acho que foi uma das poucas festas que eu fiquei meio bêbado, né? Será que vai ter beijo, gente? Vocês estão tipo, você já é tipo algum casal? Não, eu não vi nenhum casal de que eu tipo, não. Tô querendo me surpreender. A galera falou, ó, eu vi um papo de tipo, não, vamos nos concentrar no jogo. Pegou, pegou, nada de romance. Acho que vai ter, acho que a galera tá mais... Tem na Ux lá, um grandão, muito engraçado, entendeu? Mas assim, eu acho que essa coisa do pegação, é muito louco, imagina. Tão que nós, 26 aqui, a gente se pega e pô, amanhã, ok? Acho que é estranho, né? Um beijinho não é só um beijinho, né? É, na vida normal, você foi pra uma... Eu moro aqui na Barra. Aí eu fui numa boate lá em Copacabana. Fiquei com alguém e ali fica a pessoa e eu vou pra casa e a pessoa vai pra casa. No Big Brother, não. Você vai dormir no quarto, a pessoa no outro. Às vezes no mesmo. Às vezes no mesmo. Às vezes, enfim. E aí você... É difícil não rolar um clima de... E é outra coisa, você fica muito carente lá dentro, cara. E aí você fica... E aí você fica...